Oi, sou o Michael. E eu sou o Balta Gara. Oi, eu sou o Goku. Primeiramente, são os mais dois babacas que não temos o que fazer com uma câmera na mão. E então decidimos colocar vídeos no YouTube e nos tornar mais dois blogueiros de ser relacionados. Ué, já começou? Não tem como não falar de cinema e não falar sobre a fila do cinema. Um exemplo da fila do cinema é, por exemplo, a praça de alimentação, que está quase sempre lotada, mas não é porque o pessoal quer comer. É a fila do cinema que dá a volta sobre a praça de alimentação. Uma coisa também muito esquisita, que particularmente eu nunca vi, foi o Lanterninha. E parece um fantasma, que ninguém nunca viu. É, tem gente que fala que quando você fala no cinema, fala alto, ele pode se tirar da sala. Mas eu também nunca vi o Lanterninha, não sei quem é o Lanterninha, não sei como é que é o Lanterninha, não sei qual é roupa que o Lanterninha usa, nem a marca do Lanterninha. É. Se você que está vendo esse vídeo agora for o Lanterninha, poste um comentário. Outra coisa também muito esquisita no cinema é a pipoca. O que que é pipoca? É sempre mais cara no cinema. É. A pipoca é nada mais nada menos do que um milho que você estoura e diriza um pouco crocante e salgadinho. Um bom exemplo é a dona preta da carrocinha aqui da esquina. Ela vende um saquinho de 30 centímetros por um real. Já no cinema, a mesma quantidade de pipoca de 30 centímetros é o quê? Cinco reais. Eu sou amor, depois dizem que o governo roube. Uma coisa também muito desagradável e que não existe é o moço de Black Power. Ele que só existe em filmes, seriados, desenhos e séries, séries e desenhos e séries, desenhos e séries e filmes. Ele não existe. Não existe? Pelo menos eu nunca vi. Nunca ouvi. Eu nunca ouvi uma história de alguém que se sentou atrás de um cara com Black Power. Você já ouviu? Não, não. Se você for um cara de Black Power que está na frente de alguém, faça um comentário aqui em baixo. Comentário? Outra coisa sinistra do cinema é a cadeira do cinema. Quando você senta na cadeira do cinema, ela faz o barulho. Aí você simplesmente bate com o joelho na boca o que ela faz. Eu já vi isso com você e aquele barulho que a pessoa sempre do seu lado é a pessoa. Você continua fazendo. Sempre tem do lado. Nunca tem ninguém do seu lado. Sempre tem alguém do lado. Aí você fica lá fazendo barulhinho. Para a pessoa não achar que você tem um peido. Entendeu? Outra coisa também muito incômoda no cinema é os casais. Enquanto você quer ver um filme, eles ficam se abraçando, se reloando, se deixando do seu lado. Você também sem braço e assim não tem o que fazer. Para as fichas. É para rir, não é engraçado, pô. Vai. E também assim, a gente fez esse vídeo, nós fizemos esse vídeo para criticar algumas coisas do cinema. Mas nós não adiamos em cinema. A gente só não gosta das coisas que são desagradáveis no cinema. Eu gosto muito dos vídeos. Filmes. Nossa comida surpresa de hoje vai ser uma coisa muito, muito, mas muito diferente. É... Como a gente está estreando no ramo do YouTube, a gente vai fazer uma comida bem pesada. Por exemplo... Calma, eu vou digitar os ingredientes. Posso? O ovo. Frito. Manteiga. Manteiga. Ameixa. Isso é ameixa? Não, isso é ameixa. Ameixa. Seca. 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 Ameixa seca. Olha! Um bombom. Vamos usar um bombom. Vamos usar um bombom. Queijo. E eu... Eu... Vou comer... Giló. Meu Deus do céu. Tem cebola temperada, não sei o que ali. E batata crua. Eu também vou comer batata. Pra não deixar você sozinho. Não, não... E fora os molhos que vão acompanhar, que é ketchup. Molho de limão para salada e para outras coisas. Maionese. Eu acho que é só, não é? Tu acha que é só ou tá bom? Não, pode cortar. Pode cortar. Não, é. Oi. Nosso primeiro lanche de hoje é esse aqui. Vem cá, filma. Filma aqui, ó. Aqui temos... Maionese. Ketchup. Batata. Ameixa. Molho de limão. Chocolate. Ovo. Queijo. E manteiga. É assim... Não tem temificado. Nós somos profissionais treinados. Na verdade não, mas somos pobres. E esse prato aqui foi inventado pra... Eu não sei pra que foi inventado. Não sei, não sei. Diverti vocês. O negócio é comer. Diverti vocês. Olha aqui. Filma aqui. Aqui, ó. Batata. Tá gelado isso aqui. Aqui, ó. Ai. Ameixa vai depois. Porque ameixa não vai descer agora não. Vocês tão vendo isso aqui, né? Não tem montagem. Não tem nada. Essa merda tá... Vai ver pra mim? Tô. 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 Primeiramente eu queria avisar que eu tô assim, porque... O nosso amigo Maltasar acabou de comer aquele prato. Muito esquisito. Com ameixas e ovos e queijos e chocolate E eu sou até alérgico a giló Mas para a diversão de vocês Ó grande pessoal do Youtube Eu vou fazer isso Vou comer giló Diga, diga, mostra Eu vou comer giló com queijo Sá da luz, desculpa Comer giló com queijo Batata crua e gelada da geladeira Ó, sério Com ketchup Maior, mesa E a droga do morrer de limão Vamos lá Vocês viram antes que nossa micose vomitou Tá delícia, cara, aquilo Tá uma delícia Ó, se tu for fomentar, o bagulho tá aqui Vem aqui Tá crocante, mano Tá delícia Tá bem Tá bem Tá bem Tá minha boca Tá gostoso Tá gostoso Engole 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 Tá delicioso Nossa, meu Que gosto ruim Ó, eu não vomitei não Pra vomitar não Fala aí Mas tá aí Já deu Porra, mano Tá rolando o bagulho da boca, cara Tô com o tamanho daquilo? Tu viu o tamanho da minha? Falei, hein Você quase um minuto Falei Agora, eu tive o tempo de minha vida No, eu nunca me senti como isso Before Sim, eu sinto É a verdade E eu ovo É a verdade É a verdade É a verdade